Olá turma, vamos começar mais uma vídeo-aula da unidade 2, certo? Mostrar mais alguns exemplos das integrais duplas. Vamos lá. Nós vamos mostrar aqui três exemplos, certo? Que estão descritos a seguir. O primeiro é calcular, pelo teorema de Fubini, a integral dupla da função fx igual a xy² sobre o retângulo que está definido aqui. Esse aqui é o nosso retângulo, certo? x variando de maior ou igual a zero, menor ou igual a 1 e o y da mesma forma. y maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. O outro é calcular o volume do sólido ômega abaixo da região D, delimitado por esse intervalo 0 a 1, também por 0 a 1, no plano xy. E abaixo do plano x mais y mais z igual a 2. É o outro exemplo. E o terceiro, calcular o volume também do sólido ômega, acima da região, né, delimitado por intervalo de menos 1 a 1 e 0 a 1. No plano x, y e abaixo do cilindro, z igual a 1 menos x ao quadrado. Então, vamos começar aqui, ó, resolvendo o primeiro exemplo. Tá. Vamos calculando aqui a solução. No retângulo, ele vai nos dar a seguinte integral dupla, ó. A primeira integral de fora aqui, variando de 0 a 1. E a de dentro aqui, em relação a x, né, também variando de 0 a 1. Então, integrando essa função aqui, eu tenho... Bom, integrando x, eu tenho... Vai me restar somente o y e com a constante ele fica pra fora. Certo? E nós vamos integrar aqui o x. Integrando o x, nós temos... É aqui, ó, bem aqui. Resolvendo isso aqui, eu tenho 1 meio. Que esse 1 meio daqui, ó, que veio pra cá, fora. De y ao quadrado. Foi o que sobrou. E agora, integrando também... Integrando o y, eu tenho 1 terço de y ao cubo, né. De 0 até 1, eu tenho 1 meio vezes 1 terço, que vai dar 1 sexto. Essa aí é a primeira solução do nosso exemplo. Vamos partir aqui do cálculo do volume do sólido, ômega. Acima da região de, nesse intervalo aqui de 0 a 1, por 0 a 1, no plano x, y e abaixo do plano x, y mais z, igual a 2. Observe que o que nós estamos querendo calcular é justamente esse que começa aqui embaixo. Limitado por essa região, e o sólido que é composto, né, quando ele faz a interseção do plano x, mais y, mais z, igual a 2. Bom, quando integramos uma função contínua e não negativa sobre a região d, encontramos o sólido, né, limitado pela região plana da função com essa região. Essa aqui é a nossa observação, que diz respeito a justamente isso que nós estamos querendo calcular. Vamos montar a nossa integral dupla, aqui, ó. Certo? Vamos, primeiramente, né, usar, calcular essa integral aqui, com relação a x. Então, eu tenho aqui, ó, 2 passa a ser 2x, esse x passa a ser 1 meio de x ao quadrado, e aqui vai agregar somente o x. Certo? Como eu tenho esse intervalo de definição de 0 até 1, substituindo, eu tenho essa função aqui, ó, né, que varia também de 0 a 1, que é aquele intervalo que já foi definido lá no início, de 3 meio menos y dy. E é o que nós vamos, agora, fazer essa integração, vamos falar da integração de fora, né? Ó. 3 meios passa a ser agregar o y, e a integral de y é 1 meio de y ao quadrado. variando, o primeiro intervalo vai dar 0, né? E aqui fica 3 meios menos 1 meio, que é igual a 1. O próximo exemplo, ó, ó, calcular o volume do sólido ômega acima do retângulo dele, é esse, normalmente, o intervalo que a gente quer, tá bem aqui definido, aqui, é justamente essa região aqui, ó, de menos 1, tá aqui, menos 1, até 1, e, e essa região aqui, ó, justamente o volume que tá delimitando essa região aqui, ó, é o que eu quero, na verdade. Então, a base do sólido ômega é o retângulo, que é limitado superamente pelo gráfico da função z igual a 1 menos x ao quadrado, né? Que é o, a, a, o cilindro. Então, vamos montar a nossa integral dupla, bem aqui, ó. Ó, a gente começa aqui, integrando aqui em função de y. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma constante, ela vai ficar fora, né? E o que sopra primeiro é isso aqui, ó, justamente dx. Quando eu vou integrar agora pra, integrando aqui pra, com relação a x, esse 1 vem pra x, e x ao quadrado fica menos 1 terço de x ao cubo. Que tem a, esse intervalo é menos 1 e 1, substituindo eu tenho 4 terços. Bem, espero que vocês tenham compreendido, né? Alguma dúvida vocês coloquem lá no fórum de dúvida. Estamos já aqui à disposição para selecionar qualquer dúvida. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.